O ensino médio em tempo integral vem gerando bons resultados para os alunos da rede pública estadual. Estudantes que frequentam universidades educacionais nesse modelo foram aprovados nas primeiras colocações da Universidade Federal de Sergipe e em outras instituições de ensino superior. O resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, mostra isso. O grande destaque foi o Centro de Excelência Ateneu Sergipense, que até agora já contabilizou mais de 300 alunos aprovados em diversas universidades pelo país. Vemos que esse ano, mais uma vez, a nossa escola, através do sistema integral, consegue bater mais um recorde. Nunca se aprovou tanto em escola pública no nosso estado, batendo recordes no Sisu, com mais de 90 alunos aprovados na primeira chamada. Mais de 146 aprovações em universidades particulares. E agora o ProUni, hoje nós tivemos mais o resultado do ProUni, que acabou de sair hoje, mais 20 alunos, hoje chegamos a 367 aprovações. Então, para a gente, é um grande recorde. Um exemplo de sucesso do Ateneu Sergipense é a aluna Islandrade, que conquistou o sétimo lugar no curso de Direito em uma das maiores faculdades do país, a USP de São Paulo. A preparação começou desde o início do ano, do meu terceiro ano aqui no Ateneu. Os professores sempre muito focados, fizeram cronogramas de estudos, a gente sempre focava, fazia muita prova do Enem, muitos exercícios. E isso aconteceu ao longo do ano, fazia muita redação e etc. Eu não posso dizer que eu esperava passar na USP. Eu queria passar na UFIS, porque sempre foi meu objetivo e tal. Eu tinha o sonho de passar na USP, mas eu nunca tive ele como palpável. Eu nunca pensei, nossa, eu vou passar na USP. E foi uma surpresa para mim e para a minha família, mas eu estou muito feliz. Aqui na capital sergipana, três escolas funcionam com ensino integral. A Marco Maciel, localizada na Zona Norte, a Vitória de Santa Maria, localizada na Zona Sul, e aqui no Ateneu Sergipense, onde saem a maioria das aprovações. A partir do momento que nós trabalhamos com altas expectativas, em que o nosso aluno venha à escola sabendo que há mais chances de aprovação, em que toda a equipe, professores, funcionários, sabem que essa escola tem que funcionar da melhor forma, existe um alinhamento entre a escola, a Secretaria de Educação e a diretoria, esse resultado acaba sendo parte de uma grande formação, de uma equipe que visa que o aluno realize seu sonho. E hoje, nossa escola é campeã em realização de sonhos. Sergipe, que dá certo! Oferecimento, Governo de Sergipe. A gente cuida com o trabalho.